Olá estudantes, olá educando do ensino médio diurno, você educando o ensino médio noturno, você da educação de jovens e adultos, sejam todos muito bem-vindos a nossa aula de química. Meu nome é professor Leonardo Medeiros e vou estar junto com vocês mais uma vez nessa etapa de preparação para o Enem, você que está se dedicando, preparando para essa etapa tão importante da vida estudantil que é esse exame nacional do ensino médio. Então vamos juntos nessa jornada, vamos mais uma vez estudar bastante os conteúdos de química que são muito importantes para aumentar sua chance de sucesso na prova do Enem. Nós vamos falar hoje sobre calor e energia. É uma parte muito importante da química, uma química do ensino médio e nós temos como objetivos das nossas aulas aprender o conceito de calor e temperatura, reconhecer algumas reações químicas onde há esse ganho ou a liberação de calor, interpretar corretamente os dados que nos são fornecidos em gráficos termoquímicos, compreender o conceito de entalpia de combustão, vamos ver também o que é entalpia, usar a estequiometria associada às equações termoquímicas e resolver algumas questões do Enem. Essa é a primeira aula nossa de um conteúdo que está dentro de uma área da química chamada termoquímica. E o que é termoquímica? Esse termo aí vem de calor, química. Então tem a ver com esse calor envolvido nas reações químicas, esse calor envolvido na transformação e dos reagentes em produtos ou na transformação do estado físico de alguma substância, nesse estado de agregação. Então essa energia que é transferida entre dois corpos com a temperatura diferente, nós vamos chamar assim de calor. Esse calor que é o objetivo do estudo da nossa aula, como que ele vai se comportar ali. Existe uma diferencia entre calor e temperatura. Muita gente quando fala assim, qual que é o calor do corpo, qual que é a temperatura do corpo, tem uma vez uma confusão. A temperatura não está associada à quantidade de massa de um corpo. Então se nós pegarmos esse copo de água aqui, por exemplo, imaginemos que ele está em uma temperatura de 18 graus. Se eu pegar qualquer parte da água ali dentro, ela vai estar nessa temperatura, independe da massa. Agora a quantidade de calor ali, ela já é diretamente proporcional à massa daquela substância. E nós damos o nome de caloria à quantidade de energia necessária para elevar em um grau Celsius um grama de água. Então imagine, você tem um grama de água. Então imagine, você tem um grama de água e ele está a 30 graus Celsius. Para você passar ele para 31 graus, esse um grama de água, você gasta uma caloria. Então essa energia necessária para elevar em um grau, um grama de água é denominada caloria. Nós utilizamos muito o termo quilocalorias. Quilo significa mil. Então um quilocaloria são mil calorias. Lembra lá de quilograma, quilometro. Então, nós temos aí uma forma de trânsito, trânsito desse calor. Esse calor, ele está ali envolvido nas reações químicas e ele pode se movimentar de duas formas. Essas reações, elas podem liberar calor. Então, ela libera calor. Nós chamamos de reações exotérmicas. Então, exo, para fora. Lembra aí de exoesqueleto? Está para fora. Exotérmico. O calor, ele sai. Ele vai para o ambiente, vai para a vizinhança. Exotérmico. Agora, quando esse calor, ele entra no sistema, nós chamamos essas reações de endotérmicas. Endo, para dentro. Até um exame, a gente fala assim, endoscopia. Endo significa processo interno. Então, nas reações onde ocorre a liberação de calor, nós denominamos exotérmicas. Nas reações onde há a absorção do calor, nós denominamos reações endotérmicas. Então, vejamos esse exemplo ali de um sisteminha nós e a vizinhança dele. Nesse primeiro exemplo, com a setinha azul, o calor, ele está saindo da vizinhança e entrando no nosso sistema. Então, esse calor que sai da vizinhança e entra no sistema, é característico de uma reação endotérmica. Agora, no outro exemplo, esse da setinha vermelha, o calor, ele está saindo do nosso sistema em direção à vizinhança. E aí, nós já temos uma reação exotérmica. Vou dar um exemplo aqui de reações exotérmicas, muito comum no nosso dia a dia. Toda reação de combustão, toda reação de explosão, é uma reação que libera calor. Ela libera energia. Então, imagine lá no escapamento de uma moto. A reação de combustão está ocorrendo ali no motor, na câmara de combustão. Ela está liberando calor. Esses gases, esses vapores vão sair ali pelo escapamento. Quando a gente chega perto lá, você sente que ele está quente. Você sente aí que houve uma liberação de calor. Ou seja, a reação de combustão é uma reação exotérmica, libera muito calor. Nós temos outros tipos de reações que são endotérmicas, reações onde absorvem calor. A mudança do sólido para o líquido. Você tem uma aliança que ela é sólida e precisa fundir, derreter, você tem que colocar calor. Então, aí ele absorve o calor. É uma reação endotérmica. Bom, agora nós vamos tratar o calor com outro nome. O nome de entalpia. E vamos falar de entalpia, essa medida desse calor que é absorvido ou liberado. Então, nós já vimos que na reação endotérmica, o calor é absorvido. Então, o que é uma reação? Recordando lá que nós estudamos no primeiro ano. Uma reação é quando eu tenho reagentes que vão reagir entre si e produzir um produto. Se eu estou colocando energia nesse sistema, a energia do produto tem que ser maior do que a do reagente. Então, a variação da entalpia em uma reação endotérmica, o produto tem mais energia que o reagente. Eu estou colocando energia no sistema. Agora, em uma reação exotérmica, a energia está saindo do sistema. Então, o meu produto tem que ter menos energia do que o meu reagente. Uma vez que a energia está saindo dele. Nós podemos representar isso também na forma de gráfico. Então, vejamos esse gráfico aqui, que é o gráfico de uma reação endotérmica. Nesse eixo, eu tenho a entalpia, o H. H, nós lembramos que estamos falando de calor e substituímos agora a palavra entalpia. HP, P de produto. R, R de reagente. E nesse eixo aqui embaixo, eu tenho o sentido da reação. Qual é o sentido de toda a reação química? Ela começa com reagente e termina com produto. Então, sempre em uma reação química, o sentido vai ser do reagente em direção ao produto. Como é uma reação endotérmica, eu estou colocando energia, o meu produto tem mais energia que o reagente. Se você olhar aqui no eixo da energia, o meu produto tem mais energia que o reagente, porque eu coloquei energia dentro do sistema. Então, nós falamos que em uma reação endotérmica, a energia dos produtos é maior que a energia dos reagentes. Existe uma fórmula que a gente usa para esse ΔH, que é o H dos produtos menos o do reagente. No caso de reação endotérmica, o ΔH é sempre positivo. O ΔH é positivo. E no caso de uma reação exotérmica? Uma reação exotérmica, eu olho de novo aqui o meu eixo da energia e olho o meu sentido da reação. Sempre o caminho da reação é do reagente em direção ao produto. Na exotérmica, eu estou liberando energia. Há uma liberação de energia. Então, o produto final, ele tem que ter menos energia do que o reagente, porque foi liberado a energia. Então, o reagente, ele tem mais energia do que o produto. Logo, essa diferença entre a energia do reagente e a energia do produto, é que nós chamamos de variação. A variação da entalpia. E no caso das reações exotérmicas, ela é negativa. Então, o ΔH, ou seja, a energia dos produtos menos a energia dos reagentes, para a reação exotérmica, ela é negativa. Quando nós escrevemos uma equação termoquímica, nós podemos também aplicar as leis da estequiometria para resolver essas equações. E nós temos uma entalpia que é muito importante, a entalpia de combustão. O que é a entalpia de combustão? É aquela energia liberada na queima de um mol daquela substância. Então, quando se queima um mol, libera uma quantidade de energia. E essa energia liberada é a entalpia de combustão. Vale lembrar, vale lembrar aqui, que a combustão se dá na presença de oxigênio. E quando a combustão é completa, nós temos CO2 e água. Então, guarde essa informação, produto e a combustão completa. Sempre, não interessa o produto que vai sofrer a combustão, será CO2 e água. Nós vemos aqui, outra informação muito importante, que essa reação, a combustão, ela é exotérmica. Então, o sinal do ΔH é negativo, olha. Ele é negativo. Ele indica que ela está liberando energia. Não quer dizer que a energia é negativa. Não existe energia negativa. O sinal positivo ou o sinal negativo, quer dizer que ela está liberando ou que ela está absorvendo energia. Então, olha, o sinal negativo, quer dizer que está liberando a energia. E quanto de energia? 1367 quilojoules. Então, é essa a energia que foi liberada. Processo exotérmico. Vamos fazer esse exercício juntos. Nós temos uma reação química. E ele nos deu aqui algumas informações que são importantes na resolução da nossa atividade. Primeira coisa, que ele nos deu a reação e ele nos deu o ΔH. Esse ΔH é aquela variação da energia. O que é mais importante aqui, que eu já tenho que observar? Isso aqui, ele é negativo. Se esse ΔH é negativo, quer dizer que ele é exotérmico. Ele é exotérmico. Ele está liberando energia. Então, dentro das minhas opções, eu já sei que ele não é endotérmico. Não é? Ele não é endotérmico. Porque o ΔH é negativo. E eu já sei que ele libera calor. Então, ele não pode absorver calor. Então, o que eu tenho de informação aqui, é que ocorre a liberação, pois é uma reação exotérmica. Então, é a letra A. É a letra A. Ele está falando aqui de condensação, olha, condensação. Nós não temos a informação de condensação. O que está ocorrendo é que esse produto estava sólido e ele está solúvel na água lá agora. Não tem informação de condensação, não. Então, o que ocorre é a liberação de energia. Opção correta, a letra A. Enem 2009. Nas últimas décadas, o efeito estufa tem se intensificado de maneira preocupante, sendo muitas vezes atribuída a liberação intensa de CO2. Ele traz um quadro que mostra a entalpia de combustão. Está aqui, a entalpia de combustão. Ou seja, aquela entalpia para combustão de cada mol de substância. E ele traz o metano, o butano e o octano. Nos dá a massa molar e quanto que ele libera de energia por mol. E ele quer saber o seguinte. Ele quer saber o seguinte. Qual que é a ordem crescente de energia liberada por esses combustíveis? Vamos voltar aqui. Nós temos a massa de cada um e a energia liberada por cada mol. Qual a massa molar e a energia por cada mol? Primeiro passo. Vamos montar a equação de combustão para cada uma. Segundo passo. Estabelecer as relações estequiométricas e fazer o cálculo. Então eu tenho a reação do metano, combustão com oxigênio e produzindo CO2 e água. Tenho 1 mol, me produz 4 mol de CO2. Tenho que 1 mol de CO2 libera 890 quilojoules. Na verdade, 1 mol aqui é 1 mol, tá gente? 1 mol aqui, 1 mol. Para o etano, eu também estabeleci para o butano a reação de combustão dele. E eu percebi que 1 mol dele produz 4 mol de CO2 e libera aquela quantidade de energia. Então, se eu tenho 1 mol de CO2, o butano me libera 719,5 quilojoules. Para o octano, eu também montei a reação de combustão. Fiz a relação estequiométrica. 1 mol de octano produz 8 mols de CO2 e libera aquela quantidade. E se eu tiver 1 mol de CO2, ele me libera 683 quilojoules. Qual que era a pergunta? Por mol de CO2, a ordem crescente, qual que era? O octano, nós montamos a regra de 3 e vimos que ele libera 683. O octano era a gasolina. Para o butano, nós montamos aquela regra de 3 e percebemos que ele libera 719. Para o metano, nós montamos a regra de 3 e percebemos que ele libera 890. Então, o que nós chegamos nessa conclusão? Que a gasolina libera menor quantidade de CO2 por mol, é energia por mol de CO2. O GLP é o segundo e o que libera maior quantidade de energia por mol de CO2 é o metano. Então, como que nós fazemos, como que nós fazemos sempre para calcular as energias liberadas? Primeiro, primeiro, você estabelece a relação estequiométrica. Monta a equaçãozinha de combustão. Segundo, veja quantos mols do combustível foi consumido naquela reação e quanto de energia que ele liberou. E aí você estabelece a regra de 3 e faz os cálculos para chegar à quantidade de energia liberada. E nesse caso, nós concluímos que o que libera menor energia por mol de CO2 era a gasolina e o que liberava maior energia por mol de CO2 era o gás natural. Bom, pessoal, eu agradeço a vocês. Hoje nós vimos aqui na aula as energias envolvidas nas transformações químicas na forma de calor, se ela é endotérmica ou exotérmica. Vimos o estudo dos gráficos e as relações estequiométricas. Agradeço a vocês a participação, convido a continuarem estudando para o Enem e nos vemos na próxima aula com mais atividade sobre termoquímica. Um abraço, boa sorte a todos!